Um crime que ficou conhecido como Chacina da Candelária. Esse crime aconteceu em 1993, no Rio de Janeiro. Contra a mão do tempo e do espaço Do futuro, presente e passado Vida difícil de viver Corpo ao chão, os sonhos perderam compasso Mas um colo ficou sem abraço Foi quebrado um laço único de ter Quem vai refazer? Devolver você Quem que vai dizer? Quem que vai saber? O que você sente Sem não saber se está a salvo E sai sem saber se é você o próximo alvo Mamãe foi trabalhar e não voltou Para as crianças como prometido Saiu pra brincar e não voltou Não sabia que era proibido Saiu pra brincar e não voltou Não sabia que era proibido E pôs mais uma mãe a esperar O que você mostra que era pra não O que vai dizer Que não dói dizer E quem quer saber Pra que quer saber Meninos e meninas sobem aos céus Formando multidões de anjos Clamando ao mundo e confirmando Que continuamos desumanos Não enxergamos nada além dos nossos planos Decepções, desilusões, desenganos O futuro repete o presente e o passado E até quando? Até quando a chuva cai lá fora Até quando a gente vai correr sem saber pra onde ir embora E faz frio lá No dito raciocín Pra cada corpo assassinado Mais preto e sofre homicídios Tudo filho do Brasil Da pátria amada, amor e gentil Com a ordem, progresso, ir e o regresso Descaso e sucesso em mira de fuzil E até quando? E até quando? E até quando? E até quando? O dito raciocín E até quando? E até quando? Uma mãe foi-se a chorar Uma mãe foi-se a chorar Uma mãe foi-se a chorar Uma mãe foi-se a chorar